A lâmina tem um material biológico. Esse material biológico tem que ser fino bastante, que a luz passa por ele e chega no nosso olho. É um microscópio ótico, não é um microscópio eletrônico. Não é porque a gente está ligando ele na tomada que ele é um microscópio eletrônico. A gente só está ligando ele na tomada para que tenha luz. Então, do lado... Oi! Oi! Então, temos algumas partes do microscópio. Essas partes a gente tem que decorar o domínio delas, porque quando eu der o comando lá na lousa de como tem que fazer, vocês têm que saber que parte tem que mexer. Então, ó, fácil, fácil. A que a gente põe o olho chama ocular. Ó que fácil. Ocular. Começamos bem. Aqui chama mesa, que é a parte que sobe e desce. Essa parte aqui, que anda de um lado para o outro, chama charriot. Charriot é C-H-A-R-R-I-O-T. Charriote. Qual a parte que é? Essa aqui, ó. Charriote. A gente fala charriot. Essa é a parte que vai para lá e para cá. Por que eu estou falando isso? Se der tempo de a gente fazer prova prática, que vai ser uma prova montada aqui no laboratório, cada bancada eu vou pôr uma estrutura focada. Essa estrutura focada é o campo de visão. Você vai botar teu olhinho aqui, vai ver um negócio, vai pôr o que é. E aí eu ponho na lousa. Proibido mexer no charriot. Porque se você vem aqui e faz, ah, legal, e muda, você apontou uma estrutura, o seu amiguinho que vem depois apontou outra. Então, pelo amor de Deus, não esqueçam, ó, charriot. É o que faz a lâmina caminhar. Tá bom? Então aqui é a pinça. O charriot é aqui, ó. A mesa para cima e para baixo. Então, lembrando, ocular, mesa, charriot, pinça. Esse aqui é o revólver. Revólver é o conjunto das objetivas. Objetivo é cada lente dessa que está aqui embaixo. Revólver é esse aqui, ó. Ó como é fácil, nunca mais vai esquecer. O revólver não tem aquele tambor que vai trocando as balas? Ó, você vai trocando as objetivas. Tá? Esse é o revólver. Cada lente que está aqui embaixo é a objetiva. Tá? Das objetivas, a gente tem vários números escritos lá. Esse número é, na realidade, vezes 10. O que é isso? É o aumento. Então, ó, o primeiro aumento, esse vermelhinho, tá escrito 4. Quantas vezes ele aumenta? 4x. 4 vezes 10. Ele aumenta 40 vezes. O aumento do lado dele é o aumento amarelinho. O aumento amarelinho tá escrito 10. Quantas vezes aumenta? 100. O aumento azul e esse branquinho, eles são, ó. Retrato, tá vendo? Por quê? Eles aceitam óleo. Eu ia fazer uma visualização com óleo de imersão. Só que não tem óleo de imersão. Eu só tenho óleo de imersão em casa. Então, vai ficar com cenas dos próximos capítulos. Outro dia, a gente treina a focar com óleo. Então, eu tenho que mostrar. A gente pega o óleo, pinga na lâmina. E essa lâmina, ela vai ficar grudada assim, ó. Ah, ela se fixa. Ela super se fixa. Ela faz uma área de... Uma crostinha. Uma crostinha de óleo que vai aumentar o campo de visão entre... Porque, olha aqui. Sim, ela fica meio dispersa. Tá vendo? Ela tá longinho. Quando a gente aplica o óleo, ela fica grudada. E aumenta o campo de visão. E dá pra ver melhor. Isso a gente vai fazer outro momento. As lâminas estão aí. Só que eu não tenho óleo. Eu vou trazer o óleo depois. Tá? Então, ó. Objetiva. Revólver. Não. Ocular. Revólver. Objetiva. Pinça. Mesa. Charriot. Professora, todas as objetivas são de aumento, no caso? Todas. Todas. É sempre uma soma de lente. Essa lente aqui, ela tem... Se você pega ela assim, você não vê nada. Porque ela tem uma curvatura. Aqui, ainda, tem outras lentes. E lá no fundo, o trabalho final é da objetiva. Então, é uma combinação de curvaturas de lente. Pra dar o aumento. Sim. Tá? Então, gente, já foi até aqui. Ufa! Foi a parte de cima. Só falta o diafragma. Diafragma é isso aqui, ó. O quanto de luz vai passar. Tá? Interfere no campo de visão aqui. Quando vocês forem treinar, vocês vão ver. Então, o diafragma é a luzinha. Tá acabando, gente. Só falta saber o braço, que é por onde a gente pega o microscópio. A gente nunca levanta o microscópio da bancada por outra área que não o braço e base. Por quê? Porque são as únicas partes fixas do microscópio. Até aqui, a ocular, ela gira. A gente dispara a fusa aqui e ela gira pro outro lado. A gente nem vai girar. Porque é nessa forma que a gente guarda no armário. Então, a gente nem vai desmontar. Porque nessa de desrosquear e rodar, sai na mão da gente. Então, não tem necessidade. Tá? Então, braço, base. Só falta prender dois botões. São os mais fáceis. O macrométrico e o micrométrico. O macrométrico, ó só. Vocês não estão conseguindo ver subir e descer? Ó. Vocês conseguem ver? É uma movimentação grande. Esse é o botão macrométrico. O botão micrométrico é esse pequenininho de fora. Eu tô mexendo. Vocês conseguem ver? A oscilação é bem menor perto dessa. Então, o macrométrico mexe um montão. O micrométrico mexe um pouquinho. Mas aí você vai ver. Vai ter um aumento pra usar cada um. Tem regra pra usar cada um. Não, você vai ver. Tem regra. Como tirar foto no meu... Pronto. Todo mundo anotou as partes do microscópio? Posso mostrar como é que foca? Então, ó. Ligamos o microscópio, hein? Como é que vai começar a brincadeira? O microscópio tava desligado, ficava todo enrolado. Então, a gente ligou ele na tomada 110. Ligamos na tomada. Ligamos na tomada, aperta o póler. Apertou, liga. Apareceu a luz? Poxa, não. Aí você fica apertando, apertando, apertando. A luz, meu tá queimado! Tem que nem um volume da luz aqui do lado, ó. Aí você... Você desligou. Aumenta. Ó, ele tá ligado, mas tá apagado o volume da luz. Aí você vai aumentando a intensidade da luz. Por quê? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou fotofóbica. Eu não consigo ficar com a luz assim, ó. Se eu fico assim, eu fico duas, três lâminas no microscópio só. Não aguento. Dói meu olho. Isso é umas lágrimas, horrível. Então, eu sempre foco com a lâmina no escurinho, assim, ó. Dói menos o meu olho. Então, façam o teste aí. Tem gente que tem uma tolerância maior com luz. Tem gente que tem uma tolerância menor. Geralmente, quem tem olho claro, não aguenta muito luz. Embora isso é relativo, porque meu olho não é claro e eu não aguento. Então, vejam aí. Bom, pegaram a lâmina. Essa lâmina é a lâmina de embrião de camundongo. Então, é um cortinho. Aqui, ó, é o embrião de camundongo inteirinho que ele foi fatiado. Então, a gente vai pegar esse pedaço. Quem mandou não trazer flor? Não trazer folha. Ué, pega o embrião de camundongo, embloca na parafina. Leva num equipamento que chama micrótopo. O micrótopo é como se fosse um fatiador de frios, versão mini. Aí, ele fatia o embrião até que ele fique fininho bastante pra luz passar. Aí, depois, desembloca, tira toda a parafina e coloca HE, que é hematoxilina e osina. Que são esses corantes que fazem ficar roxinho. É, eu só tô contando, porque todas as lâminas de histologia, roxinha e rosinha, são HE. É a técnica mais famosa. Então, todas que eu vou passar são HE. Tem patinha de gato. E embrião de camundongo. É, gente, não dá pra escolher. Vocês não trouxeram? Vocês não trouxeram flor? Não trouxeram folha? Eu não sei o que. Ah, não, agora já foi. Agora vai todo mundo permanente. Outro dia. Bom, colocou lá. O certo é a mesa tá lá pra baixo. No talo pra baixo, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Mirar o material biológico na luz. Começa aí. Se não, não tem o que focar. A gente vai focar ao vivo. Aí coloca o seu olhinho. Ah, ajusta a distância da ocular de forma que fique confortável. Quem usa óculos, tira o óculos pra enfocar. Quem tem um olho diferente do outro, nunca vai conseguir enxergar com os dois olhos. Aí eu já não enxergo com o meu... Então, eu não enxergo, eu não consigo visualizar com os dois, porque eu tenho um olho hipermétrico e o outro milky. Então, se alguém tem um olho diferente, esquece que não vai conseguir focar com os dois olhos. Veja com que dá, tá? Aí encaixou aqui. Muito bem. O que vai fazer? Só vai usar o macrométrico. Só o que mexe um montão. Então, só o macrométrico pra cima, até aparecer alguma coisa aqui. Isso com a luzinha com... Com menor aumento, hein? Esqueci de falar. A objetiva 1, a objetiva de 40. A objetiva vermelha. Isso, a objetiva de 40. Pronto, já achei. Já foquei aqui. Já achei as partezinhas do camundão. Se eu passear aqui, eu vejo vários tipos de tecido. Então, pronto. Já foquei. Foca bem bonitinho, até deixar bem nítido, só usando o macrométrico. Agora que eu faço, esqueço que o macrométrico existe. Passo pro outro aumento. De agora em diante, eu só uso o micrométrico. Se não, quebra a lâmina. Aí a gente dá uma ajustadinha. Ai, que bonitinho. E aí, passa pro outro. Muito bem, acabei. Deu. Já vi. O macrométrico você vai usar até... No menor aumento. Até focamizar. No menor aumento. Até você conseguir achar ele. Até conseguir achar as coisas. Achou as coisas? Muito bem. E esquece que o macrométrico existe. Muda de aumento e só usa o micrométrico. O segredo é, quando você foca bem focado no primeiro aumento, você mal mexe nos outros aumentos. Vocês viram? Eu foquei bacana aqui. Quer ver? Vou ter uma testemunha. Minha testemunha. Olha aqui. Tá conseguindo ver? Tá bem bonitinho? Tá vivo? Não. Nossa. Conseguiu? Aí não é só isso. Então, os três aumentos. Eu não mexi e deu pra ver nos três aumentos. Então, quando a gente foca bem bonitinho no menor aumento, a gente não tem que ficar se matando muito nos outros. Só vai passar pra esse aumento maior se você vê que cabe. Então, tenha um bom senso. Antes de passar pro maior aumento, olha, dá uma baixadinha, vê se tem distância. Eita, ufa. É assim um cabelinho de distância. Não vão quebrar a lâmina, hein? Foi o maior difícil conseguir essas doações aí. Bom, gente. Relembrando. Tudo. Ocular. Revolver. Objetiva. Mesa. Charriot. Diafragma. Braço. Base. Macrométrico e micrométrico. Diafragma. Diafragma. Ah, tá. Qual que é o diafragma? Diafragma embaixo. Diafragma aqui, ó. Tem um controlinho aqui embaixo, pra você abrir e fechar. Esse bagulho embaixo. Que bagulho embaixo? Tem um bagulho. A luz. São dois. Lâmpada.